O Museu Itinerante das Olimpíadas passou por Curitiba com várias peças de atletas que fizeram história nos Jogos. Vamos ver! A carreta foi montada na Praça Rui Barbosa, bem no centro de Curitiba, e atraiu quem passava por ali. O que vocês acham que tem lá dentro? Não sei, estamos bem curiosos. O Museu Itinerante leva um pouquinho do clima das Olimpíadas para 45 cidades do país. São duas carretas como esta, que ficam em média dois dias em cada local, até o início dos Jogos. A expectativa que nós tínhamos era de 700 pessoas por dia, quando nós desenhamos o projeto. E hoje ela já superou em muito essa expectativa, passou de mil, mil e quinhentas pessoas. Nós temos cidades que já passou de duas mil pessoas a visitação de dia. Então, está sendo muito bem aceito pela população. Lá dentro, o visitante pode mergulhar na história dos Jogos Olímpicos. Em exposição estão itens como estas réplicas das medalhas de prata e bronze dos Jogos de Atenas de 1896. As tochas de Moscou e Pequim são originais. E aqui o kimono da judoca Sara Menezes, primeira mulher brasileira a ganhar o ouro nesta modalidade. O uniforme usado por Giba na conquista do ouro em Atenas, em 2004, também está no museu. Muito legal, interessante. Até ver se eu trago minha neta depois para ver que ela vai gostar. Dentro do museu, há cinco tótens como este aqui. Eles são interativos. O visitante pode mexer e descobrir várias curiosidades interessantes sobre os jogos. Este aqui, por exemplo, fala um pouquinho sobre as tochas. A gente clica em uma tocha. Esta daqui é dos Jogos de Moscou em 1980. Ela foi feita de prata e alumínio. Ainda tem informações sobre as medalhas, cartazes e a participação feminina nos jogos. Este outro tótem mostra os locais de prova das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Uma mesa interativa bem interessante mesmo. Estava passando pela rua, resolvi entrar. Uma iniciativa bem bacana. É uma oportunidade para aprender e valorizar os esportes olímpicos. Foi por isso que o Jonathan trouxe o sobrinho de oito anos para visitar o espaço. Tudo aqui mostra sobre as Olimpíadas. Aproveitei para trazer meu sobrinho, que ele está de férias. Então, para ele conhecer a história dos jogos, a torcer pelo Brasil. Se não, ele vê que praticar esportes é bom e que ele, quem sabe, pode ser um atleta no futuro. E você vai conhecer o rapel praticado em um espaço de lazer aqui em Umorama. Olimpíadas do Rio de Janeiro.